É isso aí pessoal, então vamos já executar aqui o iBeacon aqui no celular, certo? Vejam o que vai acontecer. Eu tenho um iBeacon aqui na minha frente, já vou clicar aqui em notificações, certo? E vejo que ele já vai aparecer lá em cima, ó. Ó, vídeo-aulas Neri, estão vendo? Não sei se vocês conseguiram enxergar bem, mas enfim. Aparece bem aqui e já aparece então essa notificação aqui. Vídeo-aula, estamos... Deixa eu clicar aqui dentro para vocês enxergar bem aqui, ó. Estamos no escritório do Neri, clica aqui e ele vai abrir aqui. Estamos no escritório do Neri, tá ok? Aí, por acaso, eu estou aqui no escritório, por acaso você está fazendo outras coisas e tal, certo? E vamos caminhar até lá o quarto, tá ok? Eu botei um pouquinho mais longe agora, certo? Veja então que eu poderia estar no WhatsApp fazendo qualquer outra coisa, certo? Eu estou chegando então aqui no quarto aqui do meu filho. Então, olha só, estou chegando aqui no quarto. Aqui temos mais um... Mais um... Vejo que vocês não conseguiram ver, mas apareceu aqui. Já a notificação, ó. Estamos no quarto. Olha aqui, ó, Gustavo. Apareceu aqui a notificação, tá vendo? Legal, né? O cara vai clicar aqui. Estamos no quarto, tá ok? Vamos então agora lá para a sala. O que achou, Gustavo? Então, vamos lá precisar de cuidado para não cair aqui na escada, né? Então, é o seguinte. Vou chegar aqui na sala. Vamos chegar aqui na sala. E aqui eu tenho mais um iBeacon, certo? E, na verdade, já apareceu aqui para mim, ó, lá em cima, ó. Já apareceu. Está vendo que tem um sinalzinho vermelho aqui, ó? E apareceu aqui, só que aqui no celular eu não consegui mostrar a tempo para mostrar para vocês. Mas deixa eu já descer aqui. Ó, estamos aqui na sala. Está vendo aqui? Já mais uma notificação. O cara vai clicar aqui e vai mostrar, então, que ele está na sala, tá ok? Então, ele aparece, pessoal, exatamente em cima aqui a notificação, tá certo? Então, está funcionando aqui perfeitamente essa parte de notificações. Uma coisa muito legal mesmo, tá? Implementa aí nas suas aplicações, que é muito interessante realmente essa parte, tá bem? Um abraço, até mais e tchau!